Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as últimas notícias do meio musical Vou mostrar pra vocês que Devinho Novaes tem atitude surpreendente E chama a atenção de diversas pessoas Também vou mostrar que cantora aparece morta E caso repercute nas redes sociais Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Nathan O vídeo dele vem viralizando nas redes sociais Isso porque um fã acabou ali que arremessou uma cueca em cima do palco Como vocês sabem, Nathan constantemente recebe diversas calcinhas Mas cueca é algo meio que inusitado, né? E a reação de Nathan chamou a atenção de diversas pessoas E na minha cidade jogaram uma cueca pra um natazino ou cacá Queima, 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 queima Agora tem carro de luz e o celular na sala Vai, meu Deus, essa hora Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, essa foi a atitude de Nathan A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, não tem nada de brincadeira É uma notícia muito séria A cantora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta em casa na noite da segunda-feira em Rio Branco Uma notícia que vem tomando grandes repercussões nas redes sociais E muito triste, velho Eu separei um pouco da reportagem aqui pra vocês Cantora é achada morta em casa no Acre Polícia Civil investiga A cantora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta em casa na noite da segunda-feira em Rio Branco Na Estrada das Placas, em Rio Branco A Polícia Civil investiga se a cantora foi instigada ao suicídio pelo marido Ou se o crime trata-se de um feminicídio Imagens que circulam nas redes sociais mostram a discussão entre a cantora e o marido momentos antes E foram esses vídeos que levaram a Polícia Civil a levantar a suspeita do crime de induziamento Ou de instigação ao suicídio A delegada titular da Delegacia da Mulher de Rio Branco, Lenice Freis, informou que o marido de Nayara, Tarsísio Araújo, foi ouvido inicialmente como testemunha E que o caso foi encaminhado à Delegacia da Terceira Regional No entanto, o delegado Carlesson Nespoli, da Terceira Regional, informou que ao analisar preliminamente as imagens Surgiu a dúvida sobre o possível induziamento ao suicídio E, portanto, o caso vai voltar para a DEAN Isso porque, caso seja confirmado o crime, se trata de violência doméstica Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, infelizmente a cantora Nayara acabou aparecendo morta Notícia que pegou diversas pessoas de surpresa É uma notícia que deixa todos nós tristes, que Deus conforte o coração de todos os familiares A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês, ainda é envolvendo o meio do Arrocha, no caso, o Devin Novaes O que acontece? Recentemente ele fez um show na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia E Dani Ilhéus está tendo fortes chuvas, onde as pessoas vêm sofrendo bastante com isso E Devin Novaes, sabendo da situação, ele pegou o cachê do show que ele fez na cidade E doou para essas pessoas Cara, eu achei isso muito massa da parte de Devin Deus abençoe cada um, cada uma das famílias que perderam suas coisas aí nessa chuva Só Deus sabe o quanto o povo está sentindo Todo o meu cachê, não quero receber nem um centavo aqui de Ilhéus Quero todo o meu cachê Vão todos para vocês aí, Deus abençoe É nóis Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, essa foi a atitude de Devin Novaes Ao saber que as pessoas de Ilhéus estavam sofrendo aí com a sorte de chuva Cara, que humildade de Devin Novaes E parabéns aí a ele pela satitude Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando essas três notícias para vocês Espero que vocês tenham gostado Um abraço e até qualquer momento E se inscreva no canal